Música Vamos desapegar, aqui ó, a gente desapega com Laura Desapega RS. Laura, vamos convidar todo mundo para desapegar, né? Isso, agora o moderno é desapegar, é reciclar, né? Está super em alta, não é? Além, ó, a gente dá um alívio quando a gente desapega, não é? Laura, para quem não assistiu os nossos programas anteriores, o que é o Laura Desapega RS? Bom, o Laura Desapega é um trabalho que eu estou fazendo com a minha equipe, que a gente ajuda as pessoas a desapegar. O que é isso? A gente, por exemplo, a pessoa tem um imóvel, seja um apartamento, uma casa que está cheia de imóveis e objetos. Eu vou lá com a minha equipe, a gente arruma tudo, bota preço e vende. Então, o que é importante a gente ver, assim, que tem, qual o primeiro impulso? É sair dando tudo. Com certeza. Então, eu sempre digo assim, para não esperar, dá no final. Depois que a gente deu tudo, se sobrou alguma coisa, faz uma doação. Claro. Então, assim, o nosso trabalho é esse. A gente entra dentro das casas, bota preço e vende. Desde mesa, cadeira, sofá, tapete. Tudo que tem dentro da casa. Rogão, geladeira, mesa, panela, toalha, toalha de banho, lençol, quarto. Até toalha de banho, tudo se vende, talheres, tudo, potes, brinquedos, às vezes revistas, livros, tudo que tem em uma casa, Carmen, é possível de ser vendido, tudo. E é impressionante como tem coisas que a gente cansa no dia a dia da gente, que para o outro tem super valor. Alguém pode aproveitar, né? E o legal é isso, assim, que são pessoas que têm interesse de comprar essas coisas, né? Ou porque gostam de coisas antigas, ou porque gostam de reciclar, ou porque querem comprar com preço mais acessível também. E precisa ser antigo para entrar no Lauda Desapega? Não, não precisa ser antigo. Apesar de vocês venderem também para antiquários, não é? Para pessoas que gostam, porque se tu pega um apartamento mais antigo, provavelmente tem peças antigas. Mas não precisa ser antigo, não é? Não, não precisa. E nem precisa ser alguma coisa de super valor, uma peça que tem um valor. Na realidade, assim, tudo tem valor. Mesmo que não seja uma antiguidade, uma peça rara, tudo é possível de ser vendido. Então não importa. Por exemplo, se tu tem numa casa essa tua sala, é possível de ser vendido. Sim, ela não é antiga, é uma sala contemporânea que não tem... A Carmen resolveu mudar de casa e ficou lá, mudar, eu sei onde surgiu cidade, país... Quero mudar toda a decoração na da sala. Exatamente. Tudo é vendável, tudo é possível de vender. Tudo se vende, não é? Tudo. Não precisa ser antigo, pode ser novo, pode ser lançado. Pode ser muitas vezes com pequenos defeitos. A gente tem pessoas que compram para restaurar, que adoram. Adoram. Às vezes podem ser peças que nem estão em tão bom estado, valem menos, mas valem. Então por isso que eu acho importante ressaltar sim. Às vezes a gente entra em locais que estão fechados há dois, três anos, quatro anos. Para nós não importa. Claro. O nosso trabalho é ir lá, fazer uma avaliação. A gente arruma, se precisar, a mente limpa. Deixa tudo arrumadinha. Bem legal na casa para poder fazer a avaliação. Para atrair o comprador, não é? Claro. Laura, me diz uma coisa. E dentro desse teu trabalho, tá? A gente, eu acho que se encaixam muitas pessoas, aquelas pessoas também, que acabam guardando tudo num depósito, numa garagem, fica aquele monte de coisa empilhada, que tu não mexe nunca, não é? Só juntando sujeira. E coisas assim que a gente acaba não mexendo, não é? Todo mundo tem um depósito no prédio, ou seja, na sua casa, ou então no quartinho ali da empregada. Tu vai só empilhando e acumulando coisas que nunca mais vão te interessar e que tu poderia fazer dinheiro com aquilo, não é? Isso, e que fica ocupando espaço, a energia fica parada também, não é? Daí o que a gente faz nesses casos? A gente vai até o local e muitas vezes a gente compra um lote de produtos. Isso também é possível de acontecer, de fazer. E quais são os casos que acontecem de a pessoa querer se desfazer? Bom, acontece muitas vezes assim, a pessoa morava numa casa grande, uma residência grande e vai para o menor. Então ela levou muita coisa, mas ficou muita coisa dentro dessa residência. É possível fazer a venda. Também assim, muitas vezes, ou então a pessoa muda para o exterior, tem muita gente reciclando, mudando de cidade, também fica a casa inteira. E muitas vezes quando morreu, quando faleceu um familiar, que daí fica ali e a família não sabe o que fazer, a gente consegue fazer um bom trabalho também, não é? Sim, não vão se envolver emocionalmente, não é, com as coisas. É, o difícil é isso, essa parte afetiva é o mais difícil, não é? É muito complicado, não é, Laura? Laura, e como é que as pessoas ficam sabendo, no caso, assim, elas podem te contratar para tu fazer o desapego delas e elas podem também ir nos teus desapegos, não é? Como é que funciona? Bom, elas podem nos chamar, no caso do desapego delas, a gente vai até o local, faz uma avaliação que não tem custo, né? E depois, na etapa seguinte, sim, que faz essa organização e a venda, né? E também, Carmen, no caso, que a pessoa tem, assim, ela não tem uma casa inteira, mas, de repente, ela tem, assim, uma garagem cheia de ferramentas, de coisas antigas, ou então, um armário com cristais, louças, tudo isso. Ou um filho que casou e quer vender o quarto inteiro do filho. Isso, nesse caso, também é possível. Também é possível ser, assim, lotes menores, não é? Isso, lotes menores. Não, a gente tem que simplificar a vida, não é, Laura? Tem que ser. E a Laura veio pra isso, pra nos ajudar a simplificar, a tirar todas aquelas coisas que a gente acaba guardando e não usando, com certeza, vão servir pra alguém e vão reverter em dinheiro pra quem está entregando suas coisas, não é, Laura? É. Laura, pra entrar em contato contigo... Pode ser pelo laura-disapega-RS, que tem no Facebook. E pode ser pelo telefone do WhatsApp, telefone WhatsApp 993-77-1704. E lembrando também, Carmen, que a gente está fazendo esse trabalho em Porto Alegre, em litoral e todo o interior do Rio Grande do Sul. É, isso, é muito bom a gente avisar, porque, principalmente no litoral, hoje as pessoas estão vendendo suas casas pra irem pra casas de condomínio, não é? Isso. E muitas vezes querem tudo novo, então, botem tudo pra vender no Laura-disapega-RS. E semana que vem, é claro, que ela está aqui comigo.